Você tem tatuagem? Será que você vai ter que responder espiritualmente por ter feito alguma tatuagem? Nós que temos tatuagem, seremos condenados ao Vale dos Tatuados? Mas o Vale dos Tatuados realmente existe? Se sim, onde ele fica e como ele é? É verdade que quem tem uma tatuagem, quem fez uma tatuagem agora nessa reencarnação, irá reencarnar com marcas de nascença? Vamos entender agora tudo sobre tatuagem, mas pelo ponto de vista espiritual. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Tatuagens muita gente gosta, muita gente tem vontade de fazer, muita gente tem e muita gente também me pergunta sobre elas. A dúvida da maioria das pessoas é se é certo, pelo ponto de vista espírita, tatuar o corpo. Agora olha que interessante, a pessoa mais antiga e tatuada que se tem notícia, viveu 5.300 anos atrás, onde hoje é a fronteira da Áustria com a Itália. Ele foi chamado de Otzi, o homem de gelo, e nele foram identificadas nada mais nada menos do que 61 tatuagens. Bom, essa arte, pessoal, ela está presente em todo o nosso planeta, todo ele, em praticamente todas as culturas há milhares de anos. E será mesmo que o Vale dos Tatuados sempre esteve lotado de espíritos arrependidos e pagando por terem feito desenhos permanentes no corpo? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, tem muito vídeo bacana lá, viu pessoal? Então se inscreva lá também, você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Vocês que já acompanham os vídeos aqui do canal há mais tempo, sabem que eu sempre me baseio primeiramente na codificação da doutrina espírita realizada por Allan Kardec, para trazer aqui para vocês as explicações sobre os temas espíritas aqui no canal. E sobre as tatuagens, não há nenhuma recomendação dos espíritos ou de Kardec na codificação. Alguns espíritas dizem que pessoas que tatuam o corpo ou colocam o piercing, são de certa forma espíritos ainda sem muita evolução, que carregam lembranças de experiências em reencarnações passadas. Por exemplo, pessoal, o Divaldo Franco certa vez disse o seguinte, Pessoas que tatuam o corpo inteiro ou o enchem de piercings são almas que ainda trazem reminiscências vivas de encarnações em épocas bárbaras, quando guerreiros sanguinários se utilizavam desses meios para se impor frente aos adversários. Então aqui o nosso grande amado Divaldo Franco, ele está se referindo àquelas pessoas que tatuam o corpo inteiro, que fazem aquelas mudanças corporais. Ele está dizendo aqui que essas pessoas trazem no inconsciente, porém de uma forma muito latente, as vivências que tiveram em reencarnações passadas, naquela época em que a barbárie era muito comum aqui no nosso planeta. Mas óbvio, as pessoas de hoje não são mais capazes de cometer aquelas barbaridades, porém algumas lembranças ficam muito vivas ainda, mesmo que de maneira inconsciente em algumas pessoas. Mas enfim, vamos continuar aqui então com o nosso estudo sobre a tatuagem, né pessoal? Muitas pessoas ficam receosas por já terem ouvido falar no tal Vale dos Tatuados, que seria uma região bem densa no umbral para onde vão todos os tatuados. O que acontece nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte, o local veio a público através de um livro, que é o livro Mais Além do Meu Olhar, que foi psicografado por Irene Pacheco Machado, enviado pelo espírito Luiz Sérgio, no ano de 2006. Veja um trecho aqui desse livro, no capítulo 6, onde é relatado um agrupamento de espíritos em desequilíbrio no Vale dos Tatuados. Eu vou ler aqui para vocês um trecho. Josué parou, pois dois homens se aproximaram de nós e nos cumprimentaram. Josué e Gessé conversaram bastante com eles e só depois Gessé convidou-nos a prosseguir viagem, tendo à frente aqueles dois homens enormes, quase gigantes. Quem são eles? Perguntei a Joanito. Os guardiões do Vale dos Tatuados. Que? Vale dos Tatuados? Sim, estamos nos dirigindo para lá. Agora que a coisa vai esquentar, falei. Todos me olharam, abaixei os olhos e continuei andando. Quando nos aproximamos daquele estranho lugar, pareceu-me que não havia pessoas. Porém, os dois guardas empurraram uma parede rochosa que se abriu. Com espanto, percebemos que era uma gruta com pouca luminosidade. Muitos ali cantavam estranhas canções e o odor era terrível. Pensei, este é o inferno tão falado no mundo físico. Aqui é o Vale dos Tatuados? Perguntei. Sim, aqui é o Vale deles. Gessé, mas existe tatuado boa gente. Mesmo assim, ele vem para cá? Não, aqui se encontram os comprometidos. Porém, todos aqueles que estragaram sua roupa perispiritual terão que pagar seitio por seitio. Como assim? Pode explicar? O perispírito é a veste do espírito e o corpo de carne é a veste do perispírito, quando o homem está encarnado. Se agredimos o corpo físico, o perispírito é agredido. Olha aquele grupo ali. Seus componentes tatuaram todo o corpo. Corpo e perispírito foram agredidos. E por que eles vieram para aqui, Gessé? Eles se agrupam fugindo das criaturas normais. Querem chocar a sociedade. Das tatuagens daquelas estranhas figuras, saía uma fumaça escura que muito os incomodava. Gostaria tanto de falar com um deles. Gessé aproximou-se de um dos guardas chamado Gitará e falou do meu desejo. Então, ele me chamou com um olhar. Aproximamos-nos e ele foi passando pelos grupos, que gritavam, cantavam e davam risadas. Porém, olhavam-no com respeito. Ele nos levou até um tatuado que, deitado sobre um tapete, soltava baforadas de fumaça. Ele continuou como estava. O guarda lhe falou algo e ele se levantou, aproximando-se de mim. Que deseja, baixinho? Enturmar-se a nós, os vampiros da corte? Não, amigo. Queremos apenas perguntar por que vocês vieram parar aqui. Não queremos acreditar que os tatuados têm um lugar específico. Não, claro que não. Somos livres para ir a qualquer lugar, do inferno ao céu. Porém, aqui, não somos incomodados, a não ser pelos guardas do cordeiro, mas até que eles são valiosos, pois trazem comida e levam os debilitados para os hospitais. Aqui é uma cidade. A cidade dos tatuados com hospital, escola e até indústria? Não, as cidades trevosas são vales sem luz, sem água, sem esgoto. Nelas, o espírito vive como se fosse um animal. Mas eles apenas se tatuaram? Será, Luiz, que eles só pintaram o perispírito ou também deixaram de realizar a tarefa que tinham como encarnados? Notamos que aqui não há espíritos com pequenas tatuagens. Quase todos as têm no corpo inteiro. Confesso que não entendi o porquê desse lugar existir. Este lugar, como outros, é escolhido de acordo com a vibração do espírito. Bom, ok, pessoal. Então já deu para a gente entender que lugar é esse e quem está lá e quem vai para lá. Mas nós vamos fazer aqui uma reflexão. Será que a tatuagem define a moralidade e a evolução de um indivíduo? Essa definição não seria devido aos nossos pensamentos, nossas ações e os nossos sentimentos? Sim, claro, né? A nossa moralidade e o nosso adiantamento evolutivo eles são de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, né? Nós não podemos, pelo menos ao meu ver, pessoal, pensar que o grau evolutivo de um espírito reencarnado ou na erraticidade não seja definido por nenhum desses parâmetros, né? Parâmetros que não sejam seus pensamentos, suas ações e seus sentimentos. O verdadeiro problema aqui dessa questão das tatuagens é a intenção com que ela foi feita e o que ela nos remete. Se eu faço uma tatuagem, né? Por achar a arte bonita, né? Eu gosto daquele desenho, por me sentir bem com ela, né? Pelo desenho no meu corpo me remeter às coisas boas, então não há problema nenhum. Mas se a tatuagem me remete às coisas ruins, né? Como pessoas que fazem tatuagens que remetem a crimes, por exemplo, então sim, haverá problemas, né? Pois esses pensamentos e sentimentos ruins que a tatuagem remete irá atrair muitos obsessores para aquela pessoa. Se há na tatuagem exagero, não é exagero de tamanho, né, pessoal? Mas em relação às intenções ao fazê-la e o que ela lhe remete, se o que ela lhe remete causar algum tipo de desequilíbrio, aí sim você poderá ser atraído ao desencarnar para algum lugar no umbral onde irá haver sofrimento, né? É no Vale dos Tatuados? Ele realmente existe? Eu não sei, não sabemos. O fato é que se a pessoa tem tatuagem, isso não é uma sentença obrigatória de sofrimento na espiritualidade. Você pode ter uma, duas, três, cinco tatuagens, né? Não importa. Tudo vai depender do seu equilíbrio quanto a essa tatuagem. Mas a tatuagem, ela agride ou não agride o perispírito? Nós vamos ter marcas de nascença na próxima reencarnação? E antes disso, né, nós iremos responder por isso no plano espiritual pelas tatuagens que fazemos? Calma, pessoal. Primeiro nós temos que entender o que é agressão ao perispírito. De fato, aquilo que ocorre ao nosso corpo físico fica marcado no perispírito, que é um corpo fluídico que fica entre o corpo físico e o espírito. É o perispírito que liga o corpo físico ao espírito. Por exemplo, quando um médium vê um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito, né? E o perispírito, quando nós estamos lá no plano espiritual, geralmente ele conserva ali as impressões do corpo físico. Mas nem sempre aquilo que ocorre ao nosso corpo físico fica marcado no perispírito. Isso que nós precisamos entender. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz, ele nos explica essa questão e ele diz o seguinte, ó. As lesões no corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual, que é o perispírito, né? Se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido, ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. É muito comum, por exemplo, quando desencarnamos devido a alguma doença, por exemplo, chegarmos ao plano espiritual com as marcas dessa doença no perispírito, né? Com os sintomas dessa doença. Até com as dores, né? Causadas por essa doença. Ou quando desencarnamos devido a um acidente, por exemplo, um incêndio, enfim, de uma morte violenta. Sempre vai ficar, então, essas marcas no perispírito, porque nós chegamos na espiritualidade ainda com aqueles eventos que causaram a desencarnação fixados na nossa mente. Porém, aos poucos, essas marcas vão desaparecendo devido aos tratamentos que recebemos lá no plano espiritual. Isso ocorre também com as tatuagens, tá, pessoal? E mais, pessoas que desencarnam com um certo conhecimento sobre espiritualidade, elas mesmas conseguem se desfazer das tatuagens de maneira simples, através da força psíquica, da força do pensamento, quando essas pessoas, então, estão no plano espiritual. E nós sabemos, né, pessoal, através do relato de pessoas tatuadas, que durante o desdobramento, que é quando o espírito relativamente se liberta do corpo físico enquanto dormimos, que essas pessoas muitas vezes chegam ao plano espiritual através do desdobramento e elas sabem como se desfazer das tatuagens. Então, elas estão lá no plano espiritual sem essas tatuagens. Até porque, como isso não é uma fixação na mente dessas pessoas, muitas vezes a tatuagem desaparece sozinha. Da mesma maneira, pessoas que gostariam muito de fazer uma tatuagem, mas não podem, por algum motivo, né, por qualquer motivo, chegam em desdobramento ao plano espiritual e lá elas têm a tatuagem, pois ela está gravada em sua mente, né, ela está fixada na mente dessas pessoas. E nós precisamos também ter em mente, né, pessoal, que aquilo que realmente agride o corpo físico e, consequentemente, o perispírito é o uso de bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, pensamentos ruins, atitudes ruins, sentimentos ruins. Essas são as verdadeiras marcas difíceis, né, de se livrar delas. Essas são as agressões ao corpo físico que realmente marcam o seu perispírito. Então, não se preocupe, tá, se você tem tatuagens ou se você pretende fazer, tenha sempre em mente os limites, né, que você não pode ultrapassar quanto ao seu corpo físico. Porque, por mais que essa informação tenha chegado até nós, né, da existência do Vale dos Tatuados, através do livro Mais Além do Meu Olhar, Infelizmente, algumas pessoas, elas interpretam, né, de maneira muito equivocada por vários motivos, né, às vezes falta mesmo de conseguir interpretar ou às vezes para criar alguma polêmica, gerar visualizações, enfim. Então, por existir esse livro que conta, né, sobre um lugar onde muitas pessoas tatuadas estão, algumas pessoas começam a falar que todo mundo que tem tatuagem, então está condenado ao Vale dos Tatuados. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, mais uma vez, tá, fique bastante tranquilo em relação às suas tatuagens, só cuide para que você não ultrapasse os limites do seu corpo físico e você não estará condenado ou condenada ao Vale dos Tatuados. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.